Fala Dupu, bom dia. Hoje vamos passar rapidinho para fazer uma média de quanto é que o carro vai gastar de quilômetro por consumo. Dentro da cidade, depois de uma semana e pouco que abastecemos, a última vez foi bem ruim. Foi uma média bem ruim, 6.6, para mim foi ruim. E aí agora vamos ver o que aconteceu, se é que a gente foi demais, vamos ver o que aconteceu. Para ter uma certeza de se vai precisar de um mecânico ou não. E também vamos fazer uma viagem de uns 90 quilômetros agora. E vamos ver também se é possível, vamos ver também quanto será média, no caso na rodovia. E aí faria o possível que esse vídeo seja bem curtinho. Fala povo, chegamos aqui já em casa de novo, não filmei o caminho. Mas o objetivo hoje era filmar o quanto é que a van Mercedes-Benz 180 consumiu. E minha intenção é ser bem prático, né? Então aí deu 6,68 quilômetros por litro, 6,7 né? Na cidade, tá? Então deu 6,68, 6,7 quilômetros por litro na cidade. Na minha opinião, está gastando muito. Não é para ser isso. Eu aceito pelo menos 8 dentro da cidade. 6,7 é muito. Então está gastando muito. Eu tenho que levar de volta lá para ver o que está acontecendo. E aqui, deu na volta na BR, na rodovia, que eu andei 116 quilômetros, fez 9,65 quilômetros por litro. Também considero uma média que não é boa, pois eu esperava que ela fizesse pelo menos, pelo menos, eu espero ainda, né? Que ela faça pelo menos 12 quilômetros por litro. Como é que eu vou fazer isso aí? Vou levar no bombista lá, ver a coisa que está errado. Talvez seja em meu pé, mas eu andei bem bonitinho, sem ficar forçando o carro, sem nada. Então espero que eu consiga, assim, essa proeza de conseguir uma média boa, tá bom? Se ajudou você, deixa um like aí, deixa um comentário, vê que pode ser, se pode me ajudar também, dizendo que talvez pode ser, né? Pode ser que seja, eu não sei, pode ser que tenha bico desregulado, pode ser que tenha, é... alguma, alguma, a bomba seria muito aberta, não sei, mas alguma coisa, pra mim, não tá, não tá bom, não, tá? E é isso aí. Até mais, gente.